Todos já sabem que nós dois terminamos Não é preciso anunciar pelos jornais Não é preciso bater de porta em porta Para dizer que agora não me quer mais O seu desejo é humilhar meu coração Me difamando com suas mentiras loucas No fim da festa vamos ver quem dança mais Qual de nós dois vai ficar de boca em boca Você queria ver os meus olhos vermelhos Me arrastando de joelhos para lhe pedir perdão Meu coração não gosta de ser petreca E não é você boneca que vai jogá-lo no chão Todos já sabem que nós dois terminamos Não é preciso anunciar pelos jornais Não é preciso bater de porta em porta Para dizer que agora não me quer mais O seu desejo é humilhar meu coração Me difamando com suas mentiras loucas No fim da festa vamos ver quem dança mais Qual de nós dois vai ficar de boca em boca Você queria ver quem dança mais Você queria ver os meus olhos vermelhos Me arrastando de joelhos para lhe pedir perdão Meu coração não gosta de ser petreca E não é você boneca que vai jogá-lo no chão Não é você boneca que vai jogá-lo no chão Ou você boneca que vai jogá-lo no chão Não era você boneca E não era pessoa que vai jogá-lo no chão O que é isso?